Salve salve rapaziada do canal, Baianinho de Mauá vs Toninho, grande jogaço aqui pra vocês no canal Brasil Sinuca Vídeos, já começa com a linda bola ali o Baianinho Lembrando aí que a partida é melhor de 3, beleza galera? Quem bater 2 aí leva a classificatória do torneio Jogada agora do Toninho E vamos que vamos rapaziada Quem ainda não deixou seu like galera? Deixa seu like e se inscreve aqui no canal pra tá ajudando a gente, beleza? Vamos que vamos Será que o Baianinho vai tentar uma fina nessa colocação? Que que isso? Fica abismado ali o Toninho, muita mataria o Baianinho de Mauá E tem tudo pra fechar essa partida Acho que ele se complicou um pouco nessa bola 3 Se complicou nada Ele vai matar essa bola no meio Que isso o Baianinho? Bola difícil rapaziada Bola muito difícil Que isso Que isso Pode sim trancar a partida o Baianinho de Mauá hein galera Meu Deus do céu Que fina Vai dar um tiro nessa bola Não matou a bola o Baianinho Acabou passando a bola Nossa, passou a bola também o Toninho Agora complicou bastante aí pro lado do Toninho O Baianinho tem grandes chances de fechar essa partida É, não matou a bola também o Baianinho de Mauá Não acredita na bola que ele errou Vai do Toninho pra cima Tem dois jogados defendendo Que isso A bola ainda passou pelo ângulo aqui galera Deu pra ver que não passava a bola O Baianinho colocou um efeito circunferência Pra acertar essa bola hein É, indecente demais o Baianinho de Mauá Nesses cortes E vai fechar sim a primeira partida E fecha então Baianinho de Mauá A primeira partida Já passa daí rapaziada Já deixa aquele like Se inscreve aqui no canal hein Saída do Baianinho Vai cair ali uma bola 8 E uma bola 11 Ipa, ipá rapaziada Baianinho agora Tá resolvendo Pra decidir como é a regra Aqui em Brasília O que que acontece Quando cai duas bolas Beleza Então a saída É do Baianinho Quando cai uma bola ímpar E uma bola pá Continua atacada Passou a bola Vamos que vamos Jogada agora do Toninho Nossa Não caiu essa bola Que isso Toninho Mesa dura hein galera Mesa dura Olha onde ligou essa bola o Baianinho Jogou o efeito Seguindo ali o bolão Pra bater duas vezes na bola Não matou a bola o Baianinho Mesa dura demais rapaziada Na primeira ficha Pareceu que a mesa Não era tão dura Mas agora Dá pra ver demais Que a mesa É sim duríssima Jogada do Toninho Matou muito bem Essa bola no meio Baianinho Para ali Faça seus cálculos Matemáticos De bruxarias Que ninguém entende E lá vai pra cima O Baianinho Vamos ver O que vai preparar Vai jogar na bola Lá em cima E vai tentar jogar O bolão aqui embaixo Acho que essa bola Não parou do jeito Que o Baianinho queria E jogou na 12 Que que é isso Baianinho Merece um replay Nessa bola Linda demais Que eu achei Que era até impossível Mas nada impossível Pro Baianinho de Mauá E vai pra cima Da última bola E pular na bola 1 Não matou a bola As bolas pararam Boas ali Para o Toninho E o Toninho Ainda vai dar trabalho Demais Para o Baianinho de Mauá Nessa ficha Se matar essa 3 No meio Agora tem tudo Para o Toninho Fechar essa parada E ficar na bola As primeiro Que é o Baianinho de Mauá Não matou a bola O Toninho Se complicou Bastante Com esse erro Baianinho vai tentar jogar Mexendo na bola As Não mexeu Não conseguiu Abrir O As É Se eu bem com isso Mesmo O Baianinho Ele vai voando Nessa bola Não jogou Para matar a bola O Baianinho Está dando A colher de chá Será Será que está fazendo O jogo Render o Baianinho de Mauá Agora ele tentou Um corte Muito difícil Que se pega Passou a bola Novamente O Baianinho de Mauá A bola Do jogo Ele passa novamente E fica complicado Ainda Para o Toninho Como a bola As Do Baianinho Está no meio Da mesa Qualquer vacilo Do Toninho O Baianinho Pode executar Essa parada E levar A classificatória Do torneio Não matou A bola O Toninho É Aí pode Acabar E Baianinho Eliminar O Toninho Será que Vai para dentro Dessa bola Não matou A bola Novamente O Baianinho De Mauá A mesa dura Demais Rapaziada Sinuca Sinuca Muito bem dada Ali do Toninho Para sair Só duas tabelas E vai tentar E vai tentar O Baianinho Sair Dessa Sinuca Olha aqui Vai sair Não saiu Por pouco Aqui é o seguinte Rapaziada Se o Toninho Acertar Essa fina Tem tudo Para empatar O jogo Porque a bola Asa Fica cozida Mas se errar O Baianinho Elimina o Toninho Vai para o corte Linda Fina Mas vai contar Com o erro Contou Com a Vispada E não Deu sorte Deu Baianinho De Mauá Na classificação Do torneio E é isso Rapaziada Muito obrigado Pela audiência De vocês Já vamos deixando Aquele like E se inscrevendo Aqui no canal Quem ainda não é inscrito Beleza Vamos que vamos Valeu